Olá! Gente, não ia deixar de gravar vlog desses dias. Estamos aqui na Univille, na faculdade que eu fiz, porque hoje é dia do ensaio pra formatura. Depois de um ano e meio, mais de um ano e meio, finalmente vai ter a formatura, né, mozão? E agora a gente tá aqui pro ensaio, daqui a pouco eu já vou lá pro local e eu tô bem ansiosa. Daqui a pouco eu volto, então, pra contar mais detalhes de como vai ser, o que vai ter, o que não vai ter, o que foi cancelado, o que deu certo, o que não deu certo. E aí a gente conversa mais um pouco. Saí do ensaio e fui direto buscar meu vestido, que eu deixei pra fazer bainha. Esse vestido eu escolhi ali dois anos atrás, então é muito especial. Esse vestido aqui é o vestido do baile. O vestido de amanhã eu vou usar primeiro um preto na colação, que também já tá aqui no meio, dessa zona aqui de vestidos. E o do coquetel ainda não tá definido, porque eu mandei fazer um vestido, mas eu ainda não fui buscar. Então eu não sei se eu vou usar um vestido que está aqui neste meio, ou se eu vou usar esse que eu acabei mandando fazer de última hora. Vamos descobrir. Amanhã, então, já vai ser o dia de começar as comemorações. Hello, gente, então bora conversar enquanto eu estou a caminho do salão. Sim, a minha pele está horrível. Ela estava perfeita até o final de semana, e aí simplesmente isso aconteceu. É o famoso não se mexe em time que tá ganhando. Eu resolvi trocar o produtor solar essa semana. Simplesmente, claramente, deu muito errado. Tipo, muito errado. Olha só como ficou. Mas agora eu não tenho o que fazer, então é maquiagem em cima e vida que segue. A minha formatura, que inicialmente seriam então três dias. Mas agora a gente, na reorganização, né, pós pandemia e tudo mais, acabou se tornando dois dias. Então a gente tem hoje e amanhã. Hoje vai ser colação e haveria inicialmente sido contratado pós missa, né, pós aquele culto ecumênico que é tradicional, um jantar. Esse jantar foi transferido para o pós-colação, mas é um jantar para poucas pessoas, então vários formandos, inclusive eu, abrimos mão desse jantar e estamos fazendo um separado. Então eu vou para a colação e saindo da colação tem um coquetel de recepção para os meus convidados separado. Eu ainda não sei a roupa que eu vou usar nesse coquetel, porque eu acabei mandando fazer um vestido que não ficou pronto ainda, que se Deus quiser vai ficar pronto até agora, início da tarde. E o estilista vai levar para mim no salão para eu fazer a última prova e se der tudo certo eu uso esse. Se não der certo eu já tenho um vestido reserva em casa me esperando. Então eu saio da colação, vou em casa, troco de roupa e vou para o meu coquetel. E amanhã é o baile. Nesse exato momento estou indo para o salão me arrumar, ficar plena e esconder essa pele. E a Rafa está me levando. E aí eu e a irmã estamos praticamente prontas para cá, mãe, para o outro lado. Falta só sapato, colocar meia e aí a gente já vai para lá, para o local. Agora as quatro eu tinha a opção de tirar umas fotos com uma beca diferente, mas eu acho que não vai dar tempo de eu chegar, que já são quatro e meia. E a gente ainda vai colocar meia, sapato, ajustar alguns detalhes, então vamos ver. Agora sim de meia, calça, sapato, cabelo, brinco, tudo pronto. A gente está indo para o Square, que é o local da formatura. Estou indo com o pai e a mãe. O Rafa ainda vai depois que vai pegar os pais dele e minha avó vai depois. Enfim, todo mundo, só eu que estou indo agora. O Rafa ainda vai pegar os pais dele e ir para o carro. Gente, já tô aqui Já estou de beca Capelinho Olha que lindo que tá Vou postar vários videozinhos do lugar pra vocês verem Daqui a pouco já começa Rafa ainda não chegou Infelizmente os pais dele pegaram um acidente no caminho Da viagem E a gente E daí vai dar uma atrasadinha Mas eu espero que eles cheguem a tempo Que atrasar um pouco também Não vou me estressar, não vou deixar nada me estressar hoje Vou só aproveitar muito, muito, muito mesmo E olha que tá muito lindo A nossa empresa de formatura arrasou muito, muito mesmo Tá muito lindo Os fotógrafos, as pessoas muito educadas Que eu já passei por situações em outras formaturas Tipo assim, tá tudo Até o momento Zero, zero, zero preocupações E desgostos Maravilhoso Gente, quero comentar um negócio Aqui dentro A música de fundo É DJ Normal Tocada Por enquanto Mas lá fora Tem uma bandinha Uma banda Muito fofa Tocando várias músicas Vou mostrar ela pra vocês Que eu amei isso Que eu amei isso Que eu amei isso E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou pedir licença. Vou virar para os meus colegas. Quero falar para eles. Hoje concluímos mais uma etapa de nossas vidas. E esta sem dúvidas é a pena de uma de tantas vitórias que estão por vir. Durante os últimos quase oito anos, muitos de nós sonhou e esperou ansiosamente pelo dia de hoje. Tudo começou em 2015. Passamos pelas aulas de bioquímica, biofísica, biologia celular, farmacologia, humanidades médicas e, claro, anatomia. Quem lembra dos testinhos semanais do doutor Mauro Pinho? Ou a ansiedade das provas pláticas? E que tal o esto show? E o seminário integrado? Logo depois, outra matéria marcante. Técnica operatória. Para uns, momentos de glória. Para outros, um terror completo. Entretanto, é inegável que esses foram momentos essenciais para a nossa formação médica. Com o passar de semestres, mudamos de unidade. Passamos a maior parte do tempo na unidade centro. Tivemos as icônicas provas de dermatologia, as incríveis aulas de patologia, enfim, o tão esperado ciclo clínico. E quem lembra das enchentes? Ou quantas vezes a gente bateu o carro no estacionamento? Então, o internato, postos de saúde, ambulatório, tudo ia bem até março de 2020, quando veio a pandemia. Ah, a pandemia. Um período de medo, incertezas. Vou me formar esse ano? Vou me virar vivos até lá? Tudo que era certeza se tornou nebuloso. E aí começaram as aulas online, o centro de atendimento ao Covid e a telemedicina. Foram três meses longe das atividades regulares do currículo. Mas quando voltamos, como foi bom voltar. Nos unimos como turma, regularizamos as horas que faltavam e então, no dia 15 de dezembro de 2020, nos tornamos médicos. Talvez não da forma que sonhamos, mas tenho certeza que foi especial para todos nós. E hoje, 629 dias depois, estamos tendo a sorte de reviver esse momento ao lado dos nossos amigos e família. Na física, existe uma teoria chamada teoria do caos. Ela fala sobre como acontecimentos aparentemente irrelevantes têm consequências gigantescas no futuro. Parece um tanto absurdo, mas foi exatamente o que aconteceu com a gente. O que nos aconselhava? Corra atrás, siga em frente, você é capaz. Nos tornaram furacões e mudaram nossas vidas. E todos esses acontecimentos fizeram com que estivéssemos aqui hoje. E hoje, veja aqui, médicos brilhantes, generalistas, pediatras, cirurgiões, neurologistas. Olhem em volta. Olhem uns aos outros. Quem diria que a vida tomaria esse rumo? Agora, com esperança de grandes sucessos, seguimos nesta nova etapa de nossas vidas, pois a nossa caminhada apenas começou. Estamos em casa, após colação, vim trocar de roupa. Olha só esse vestido muito lindo, mas eu vou botar um outro. Infelizmente, o vestido que eu mandei fazer... Meu look também tá muito bom. Olha o look dele, pessoal. Infelizmente, o vestido que eu mandei fazer não ficou pronto. Triste, porém, eu já tinha uma reserva, então eu vou colocar ele. E é isto! Bora! Esse é o look reserva. Pena que vocês não vão poder ver o oficial, pelo menos não por enquanto. Mas amei também, bem princesa. E é isto. Bora! Hello, gente! Boa noite! Então, finalizamos o meu coquetel. Não gravei nada, nada, nada com o meu celular. Mas tinha uma equipe muito, muito, muito maravilhosa pra isso lá. Então tá todo registrado, vou colocar imagens aqui pra vocês, pra vocês verem. Infelizmente, a minha mãe errou a filmagem da minha entrada. Então eu vou ter que pedir, encaradidamente, ver se eu consigo a imagem adiantada. Se não der, tudo bem. Mas vocês vão ver em algum momento a minha entrada, que foi bem legal. Meu papai e o Rafa estouraram aqueles chuvinhas de confete, enfim, foi bem fofo. Mas a minha mãe se embasbacou ali e não conseguiu filmar. Mas a gente também tem que pensar, né? Que quando a gente contrata uma empresa de formatura, a gente também pensa nisso. Então, com certeza, tem uma filmagem infelizmente melhor do que a gente faria, feita pela Nova Era. Que... A gente vai tentar ver se a gente consegue, se não conseguir, tudo bem, né? Tipo, seria um extra plus, mega favor que eles fariam. Mas vamos ver. E aí... É isso. Ai, cansada. Dormir, que amanhã tem a parte 2. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal